Música Pior que é cara, o pior aconteceu E não é nem brincadeira cara Mobilador, teclado Mobilador Cara Infelizmente F teclado Bom, vocês estão vendo aqui, tá conectado Ali meu flyezinho, o mouse Funcionando rapaziada Funcionando 100% Agora eu vou conectar esse teclado aqui No celular, e manos, ó lá Conectei agora, tá as duas Entradas, e vou mostrar pra vocês Cara, olha aqui o jeito que o teclado fica Nada, nada, não dá nem sinal Ele fica meio coloridinho aqui Mas ó, eu coloco ali Eu dou uns cliques Dá uma olhada, ó Nada, mano, nem um clique Vou clicar, ó, pra entrar na partida Não vai rapaziada, não vai E tá conectado lá, ó E vocês acham que eu Tenho que desistir desse projeto rapaziada? É claro que não E cara, depois de tanto Vocês pedirem, finalmente Agora a gente vai jogar com um monstro Olha isso aqui Se você já não viu isso aqui Eu tenho um vídeo aqui no canal E eu vou mostrar E no começo desse episódio Não, desse episódio não Dessa série Tem alguns episódios Volta aí no canal Que eu fiz vídeo com esse teclado E vocês gostaram muito É o mais perto que eu tenho De custo-benefício, tá? Esse teclado, mesmo ele sendo Parece gamer Parece que é caro Custou 50 Barra 60 reais Tem muito tempo que eu tenho esse teclado aqui também E cara A gente não vai desistir desse projeto Estamos em rumo ao sexto dia Hoje é o sexto dia na real Vamos em rumo pro sétimo dia E cara Agora a nossa jornada mudou A gente vai começar agora Com esse teclado novamente, ok? Vamos nessa rapaziada Vamos montar Porque cara O bagulho vai ficar doido E bom Vamos tirar esse tecladinho Vamos levar tudo pra lá Que não me pertence mais E aqui Tá o novo teclado Que eu vou começar a usar E cara O mais importante de tudo Velho Se você não se motivar agora Pra tá jogando comigo E evoluindo junto Cara Eu não sei quem O que mais vai te motivar E agora Literalmente Eu tô jogando com os equipamentos Mais baratos que eu tenho Tudo Do mais barato Esse teclado aqui Cara Ele custou literalmente 50, 60 reais Qualquer um Tem condição Hoje em dia De comprar um teclado desse daqui Esse mouse aqui Por mais que ele não é Super barato Ele ainda é o mais barato Dos mouses que eu tenho Cara Esse mouse aqui Eu acho que ele custou 80 reais 100 reais Por aí É bem barato Bem barato Comparado com Outro mouse que eu tenho Então cara Na moral Eu vou fazer igual vocês Cara Vocês que tão começando aí E eu também vou estar jogando Com os meus equipamentos Mais baratos Vamos lá Se você chegou até agora No sexto episódio Dessa série E não tá jogando comigo Não tá evoluindo junto Mano Você tá fazendo errado Cara Você tá fazendo errado Não adianta ficar colocando Ficar marcando E ficar Sempre colocando algum empecilho Falando Cara Eu só não evoluo Porque É coisa X Porque algum erro Porque tem Mano Para Para rapaziada Vamos Acorda Levanta E vamos Comigo Falando Falando em Vamos comigo Bora lá rapaziada Que eu vou encaixar aqui O tecladinho E vamos ligar aqui Pum Pum Aí rapaziada Tome Olha esse teclado Cara Olha isso Mano Não é ruim Tá Antes que vocês duvidem Que isso daqui Não é mecânico Não é gamer Realmente não é Velho Eu já mostrei pra vocês Não tem switch Rapaziada Não tem switch Vou colocar aqui É realmente E esse daqui Tá funcionando Dá uma olhada Aqui na lógica Eu vou dar uns toques Só pra vocês ver Já tá funcionando Foi testado Enquanto eu toco O boneco tá se mexendo Ó Cliquei Tá tudo funcionando E agora sim Mano A gente vai seguir Essa saga juntos Tem mais dois dias Dois dias de episódio Pra vocês Não serão dois episódios Eu vou gravar vários episódios Hoje E vários episódios Amanhã Vai ser várias coisas Que eu vou testando E vou jogando E cara Realmente Se você não evoluir Com isso daqui Pode parar com o mobilador Pode se inscrever Nesse canal Eu te prometo Se você seguiu Essa série Desde lá do começo Até aqui Não tem como Você não evoluir Eu te mostrei Tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tô aplicando E tudo que tá dando certo Vocês viram o jeito que eu tô Se liga no conteúdo Rapaziada Porque agora Eu vou mostrar pra vocês Dia 6 Se iniciando Isso que eu falo Que é determinação 6 horas da manhã Já tamo aqui Pra tá jogando E gravando Primeira parte do dia Eu vou mostrar pra vocês Como que tá a minha evolução Dá uma descontada Porque esse teclado Ele é diferente Aquele outro teclado Ele é bem menorzinho Esse aqui é grandão Eu vou colocar uma partida Pra vocês verem O jeito que tá Compara com vocês Coloca aqui embaixo Nos comentários Que jeito que tá Sua movimentação Que jeito que você tá Melhorando Sua evolução Não compara com a minha Fala o jeito que tá Sua Comenta aqui Que eu vou estar dando coração E vou responder geral também Olha esse setup Pega o setup Rapaziada Esse tecladão Ficou muito show Comida com a luz Lá do fundo E bora lá cara Tamo aqui agora Na tela do jogo Coloquei pra vocês Mano Se você não sabe O que já aconteceu Todo perrengue Que já aconteceu Tudo que eu já testei Pro mobilador Continua assistindo Essa série Tá uma saga Insana Tem muito episódio Todas as configurações Minhas Que eu tô utilizando Tá tudo nos episódios Isso daqui Que você tá assistindo Esse vídeo agora Tá saindo dentro De uma playlist Cara Não perde a chance Vai maratonar Que você tem muito Pra ganhar Ai meu Que moça Vamos nessa rapaziada Vou colocar aqui Pra gente dar gol Uns gladiadores Coisa rápida Pra vocês verem Minha primeira do dia E vamos nessa Vamos nessa Que a parada Vai ser insana Eu só tô no mobilador Pra inspirar vocês agora Quem é novo aí Tá começando Cara Eu tô inspirando vocês Porque mano É um negócio Que dá pra você fazer E dá pra ser bom Tá Dá pra ser bom Esse tempo Em que a comunidade Estava dispersa Muita gente Tá deixando Essa comunidade Morrer rapaziada Não seja mais um E hoje Vou dar um tirinho Só de aviso Tô vamo Ah Tomei mano É a configuração Do mapeador É o novo meio Nossa O cara tava sem vida Velho E cara Continuando Vocês Vocês mesmos São ser vergonhador Vocês estão deixando Essa comunidade morrer Eu quero dizer Que o rei voltou Eu vou dominar Isso daqui de novo Tá Muita gente Fazendo muito Vidinho de opinião Aí O que eu não acho errado Até quando Começa a derrubar A comunidade Não faz isso Cara E cara A nossa comunidade Ela é pequena Vamos ser real Vai A comunidade é pequena A comunidade é nova Então se as pessoas Que tão empreando ainda Na comunidade Tu fala que o bagulho Vai acabar Sendo que é um negócio Embrionário Acabou de nascer Cara para Tu tá desmotivando Tu tá desmotivando Eu entendo que Tu tá ganhando umas views Ali e tal Tu tá acabando Com a comunidade Qualquer um Que faz opinião Tenta dar uma opinião boa Fala um lado Uma perspectiva legal Que vai tá agregando A pessoa que tá Entrando agora A pessoa mal Entrando no cenário Já tem vídeo Da rapaziada Falando mal Vídeo da rapaziada Falando que o mobilador Vai acabar Que o free fire Vai acabar Tenta olhar pelo lado positivo Não adianta só fazer Vídeo negativo Não importa Que vai dar visualização Ou que vai dar Curtida Sei lá Mano Tenta fazer uma parada Eita bugou Tenta fazer uma parada Que tu vai te surgulhar Tá ligado E vai ajudar as pessoas De fato Umas lagadas Aqui no meu mobila Cara Cara Tá tentando Dar umas balas Tadinho Ó Cara Meu Esse teclado Tá querendo Lá 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 Ele Ah Tá querendo Pular o meu Rapaziada Tome Ai Que isso Meu parceiro Coloca nos comentários Se vocês curtirem Cara Eu mantenho Esse teclado Aqui Tá Não é Safado O Whiskey Fá mesmo Tem dessa Aqui Não Se essa pegasse Ave Maria Doido Putz rapaziada Tive que mudar Vocês de lugar Aí Porque a parada Ia começar E vocês Tava sem iluminação Na minha cara Caraca Velho Ele finge que rila Eu finge que deixe É sobre Tome É isso Rapaziada Mano Me levou até o final de jogo O cara jogou bem Mas não foi para Pro lookizada 6 dias No mobilador E tamo junto Mano Deixa aquele like Ativa o sino Porque tem muito Conteúdo ainda Pra sair Eu só vou avisar isso Eu não prometo Nada Mas o conteúdo Que vai sair aqui Se você perder Eu se fosse Você ia sair Logo do cenário Do mobilador Porque sem esse conteúdo Se você não receber Você não vai evoluir Tá? Não vai evoluir Tanto quanto você pode evoluir Minha jornada Acaba em 2 dias Hoje e amanhã Mas vocês vão receber Muito mais conteúdo Tamo junto rapaziada Eu vou gravar vários vídeos Da minha evolução Diante Hoje e amanhã Várias coisas que eu vou fazer Tô com umas ideias malunicas Então vai acompanhando aí Fida Peste Tamo junto rapaziada Beijo no coração Adeus Tchau